Olá, feliz 2019! A gente aqui já tá com bastante trabalho, isso é ótimo, graças a Deus. E semana passada eu fui fazer um close, até eu me deparei com uma situação que eu achei interessante, por quê? Normalmente, nos armários, a gente tem uma excelente profundidade, tá? O que pode ser bom, pode ser vantajoso, ou pode ser um perigo. Por quê? Quando você tem uma super profundidade, você quer aproveitar todo o seu espaço, o que você faz? Você acaba fazendo duas pilhas, né? Aonde você esconde o que tá atrás. E uma das principais coisas que eu prezo na organização é a visibilidade, porque senão você não vê o que você tem, você acaba não usando o que você tem, e às vezes quando você vai pegar, tá até mofado, tá com traço, enfim, tá? Então a gente procura não usar, não fazer essas duas pilhas, deixar de trás escondida, tá? E aí o que que acontece? Nos moletons, né, você tem o capuz, que eles já são grossos, né? E você tem o capuz que acaba formando mais um volume, e aí digamos que você só tem essa prateleira e esse espaço, você vai pegar e vai começar a massacrar, eu vou exagerar um pouco, tá? Mas você vai massacrar pra que eles caibam, né? E aí, digamos, você vai pegar esse, vai bagunçar tudo, né? E vai ter que começar tudo de novo, enfim, fica aquela guerra de tira a pilha, põe a pilha, tal, e você só tem esse espaço, o que que você faz? Então, exatamente, aproveitando esta profundidade que você tem, é que eu resolvi deixar o capuz de fora, pra trás, né, na dobra, e aí a pilha fica menor, fica mais baixa, e você consegue manusear com mais facilidade, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Vamos lá, por exemplo, no caso desse, que é um moletom que ainda é peletizado por dentro. Olha o volume dele, tá? Além dele ser pesado, ele tem um super volume, ele é como se fosse um cobertor, tá? Então, o que que eu recomendo? Não use gabaritos muito pequenos, tá? Porque senão você vai achatar muito, vai amassar muito, e sua pilha vai ficar maior ao invés dela ficar menor, tá? Porque você, pelo tamanho da dobra, ainda mais com o capuz, no caso, você vai pegar e vai, em vez de colocar cinco moletons, você vai colocar três, e já a sua pilha já vai estar até o teto, tá? E você não aproveitou o espaço. Então, eu recomendo pra usar o gabarito grande. Se for uma criança, digamos, um moletom de criança, até uns, sei lá, tamanho oito, aí você pode usar aquele mediano, tá? Mas não muito menor. Então, vamos lá. Nesse caso, então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o capuz pra fora, pra aproveitar aquela profundidade que você tem. Se, por um acaso, você não tiver muitos moletons de capuz, né? E você falar, ai, não, não preciso, o que que você faz? Pro capuz não ficar fazendo tanto volume, você pega aqui bem no meio, tá? Como se você estivesse fazendo essa dobra e coloca pra cá, ó. Que aí, ele achata, tá vendo? Ele não faz tanto volume do que você deixar ele assim, tá? Então, de novo, você pega aqui, ó, no meio e joga pro lado, tá? Que ele achata e aí você dobra. Agora, no caso, se você tem uma quantidade muito grande, o que que a gente vai fazer? Capuz pra fora, esquece ele, tá? Centraliza o seu gabarito. Coloca, faz a dobra e aí uma outra dica é o seguinte, a manga, deixa ela bem rente com essa parte aqui da lateral, tá? Não uma sob a outra. Por quê? Porque isso também ajuda a formar aquele volume do meio, né? Que fica como se fosse uma onda, né? E isso também acaba tendo um volume maior na hora da sua pilha. Então, assim, em vez de pegar a manga e colocar uma sobre a outra, deixa ela bem separada, ó. Separou, tá vendo? Aí, tira o gabarito e dobra. Aí, o seu capuz tá pra fora, pegando aquela profundidade, tá? O que é maravilhoso, porque ao invés de você fazer uma pilha com três moletons, usando o capuz pra dentro, você vai fazer uma de quatro ou cinco, colocando o seu capuz pra fora. Então, vamos fazer mais um. Então, vamos lá. Pegar esse aqui, mesma coisa. Capuz pra fora. Centraliza o gabarito. Coloca. Não sobrepõe manga. Tal, tira, dobra, capuz pra fora. Então, ó. Tá? Ele tá muito mais achatadinho aqui e os capuz tão pra lá. Tá? E não fica amassando também. Porque muitas vezes você vai pegar com essa, né, miscelânea que eu mostrei, com esse achatamento, né, que você vai massacrando, na hora que você vai pegar seu moletom, ele tá todo amarrotado. Tá? Isso ajuda a não deixar tão amarrotado, ficar melhor. Vamos pegar esse outro que também tem bastante volume, ó. Ele também é peletizado por dentro, ó. Tá vendo? Então, vamos lá. Mesma coisa. Centraliza. Dobra. Vem pra cá. Vem pra cá. Tira. E dobra. Tá vendo como ele fica muito mais larguinho, mais certinho, sem tanta onda, ó. Aí, coloca aqui em cima. Tá? Você vai, pode ir centralizando, de repente, se for de zíper, os zípers. E aí, ó, quando você colocar, você tá aproveitando a sua profundidade. Tá vendo? Os capuzes tão lá pra trás. E olha que bonitinha que fica a sua pilha. Tá? E de repente, você coloca mais um, ela não tá tão grande. Tá? E aí, aqui, você vai colocando, você faz uma outra pilha, ou até mais duas, se for o caso. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Mãos à obra. E vamos que vamos. Mãos à obra.